O que está fazendo aí, cara? Calma. O que está fazendo? Desculpa, estou fazendo uma TS9C Não, não faz isso não, cara. Espera aí. Não? Por quê? Bota o óculos Vai que te der, Iago. Machucar meus olhos, né? Está certo Vai ficar bom Machuquei, meu. Cara, mas eu acho que ficou bom, o que tu achou? Finalizou? O que tu achou? Acho que está bom, cara? Está bom, né? Agora eu vou só montar e seguimos aí Fala pessoal, Gleice da ArmaStory Hoje aqui eu estou trabalhando aí na minha bancada aqui, né? Que eu sou mestre armeiro agora, ainda Não posso mostrar o meu serramento dos segredos, cara Porra, os caras vão querer me imitar aí, depois eu vou montar, vamos ver como é que ficou E, se você gosta da gente, não se esqueça de se inscrever no canal, clique no gostei, compartilhe com os amiguinhos ali E o que que nós temos aí primeiro hoje? Perguntas e? Comentários O pessoal gostou do formato? Oh! É, eles gostaram já, né? Deu uma mudada Brasileiro se reinventando Brasileirinho Peguei todos os comentários do último vídeo Uhum Da Tcheca muito boa Uhum Que é a CZTS2 Claro, a gente sabe disso Não tem duplo sentido essa frase Não, a gente sabe que é uma Shadow 2, né? S2, né? Não Viu? De acordo com o Eduardo Que é dono da Arma Ele concorda comigo Diz que não é uma Shadow 2 Porém, entretanto, o Iago fez uma pergunta, Eduardo Ele não disse que, ele não afirmou que era uma Shadow 2 O Iago nunca está errado Tá Compreende isso Obrigado, porra Obrigado Obrigado O Nilson Eu dou um desconto pro Eduardo Porque ele disse que nós temos que fazer o review da Arma dele Ah, sim Verdade Não, por isso, ele pode falar o que ele precisa nesse momento Depois não Depois que sair daqui já era O Nilson Ele disse que denunciou o nosso canal por propaganda enganosa Ele disse que não viu nenhuma tcheca Fiquei frustrado É que nesse canal e naquele horário não pode mostrar Daí tem outros canais, viu? O YouTube está podendo muito no canal A gente vai melhorar isso aí Nos procure no Xvideo Capaz de ter vídeo lá, velho Oi Eu não duvido, mano Eu não duvido Governo Brasileiro fudendo arma de loja Loja de armas Muito bom Já fuderam o negócio de janeiro Sessão É, tem que trocar o mesmo A gente tá certo Tinha que ter trocado já Sessão anal Ai, meu Deus Ai, ai Gariba OTD Tá 19 horas Vocês estão perdendo dinheiro Deveriam fazer um show de comédia Usando o mundo das armas com parte dos temas Vocês são os melhores Pensem nisso Se a entrada for franca Eu vou até a Novo Hamburgo ver o show Abraço Eu não tô entendendo Tu disse que a gente vai fazer dinheiro fazendo stand-up de arma De ensinar como a gente falou sobre arma E ai tu não quer pagar pra ver o show Que jeito que é devagarinho Não faz Ó, o cara é bipolar Não faz sentido É bipolar Os caras são bipolar Toma um remedinho depois Não esquece O Rogério Almeida Checa sempre é muito bem-vinda em qualquer ocasião O pessoal gostou da piada da Checa Gostaram? Toma aquela mulher e não vejo esse vídeo Tem mais uma aqui Ai, meu Deus Só piora Desculpa amor Só tô trabalhando O Ederson O Ederson Natan Que desgraçado Kkk Pulei pra 2 e 35 segundos Cara, alguém Bah, eu não acredito Será que alguém caiu mesmo? Alguém foi lá né Só porque foi muito chutado Tipo assim, 2 minutos e 35 Que eu falei Eu tive que fazer um mesh Eu vi Eu fui lá e olhei Eu fui lá e lembro como tinha ficado Ficou bom Ah, isso aí E agora? Tem mais uma A última O pessoal gostou da piada da Checa Vinicius Bastos As Checas são muito bem-vindas Não importando a cor, o tamanho ou o modelo Perfeito Então a gente só toca um pouco o fornecimento de Checa Nesse momento aí E o pessoal ali é meio ruim de negócios Não dão muito desconto nas Checas não, entendeu? Então tá meio complicado Eu tô procurando o meu ferrolho Ah, esse aqui que tá aqui? Ah, por isso não tô achando Então pessoal, o que que eu tentei fazer aqui Mas infelizmente não deu certo Se tu montar o outro em cima ali, sabe que encaixa? Qual o outro? O que tu cortou? Não, nem perto da largura ali aqui Nada a ver Aqui Não vai, nem a pau Então pessoal, o que que a gente tava falando hoje? Hoje na verdade a gente já até sabe que Eu não sei porque que a gente é sempre os últimos a saber, né? Mas um dia a gente vai... Fazendo que a gente é tipo corno A gente sempre os últimos a saber Mais ou menos por aí O que que acontece? A gente teve a notificação hoje, foi notificado, né? Que foi lançado, a Taurus fez uma live, acho que até de lançamento, né? Eu não vi O Vinicius acho que tava comentando ali, né? Que... Olha só, olha que assuste isso aqui, cara Nossa, olha os meus dedos aí, né? É que atiram muito com a TS9 Vai atirar agora, né? Sim E a Taurus formalizou hoje à tarde o lançamento da TS9 TS9 normal, na verdade tamanho normal, grafeno Caramba, eu sempre aperto pra fechar isso aqui Aqui, fechou Conseguiu? Hum... Hum... Aí, peraí Aí, show de bola A Taurus, hoje à tarde fez uma live lá e lançou a TS9 em grafeno E também... Tu tem a versão grafeno aí, né? Sim, aqui tá o meu lápis aqui, daqui a pouco eu vou pegar a minha serra e vou botar em cima da arma lá, porque a gente vai fazer o grafeno, eu já deixei de lado aqui o lápis, né? E... Vai, é só piada boa hoje E a TS9 em grafeno e a TS9C também em grafeno Na verdade, o que tem nela de grafeno lá é na composição da pintura dela, ela tem a composição de grafeno e aí isso ajuda a arma ter mais resistência a riscos, né? É um seracote, né? Com grafeno, eu acho que é, né? É, é basicamente isso É basicamente isso A tinta dela, o acabamento, né? O acabamento dela é melhor Então, por exemplo, aqui ó, vou usar como exemplo a nossa TS9, essa aqui é a nossa da linha Cara, se vocês forem avaliar dois anos de uso, bem dizer, né? Sim, tem seus 15 mil tiros, 20 mil... É, tem uns 15 mil... Cara, ela tá bem bonita Na verdade, essa arma aqui, ela foi parar na linha, porque se vocês verificarem aqui assim, ó... Ah, tem a marca ainda Dá pra ver ainda Cara, tem uma marca bem superficial hoje, né? Mas ela é uma marca bem feia, que um cliente veio aqui testar, olhar a arma, né? E ele resolveu, resolveu coldrear ela sem coldre E ela arranhou no cinto da... na fivela do cinto da calça E eu acabei com isso colocando a arma na linha de tiro pra gente utilizar Tava precisando de uma mesa, né? E acabei colocando E ficou bem legal Tá, eu consultei lá, o valor mais ou menos vai estar na faixa de 8,500 Eu achei um pouquinho caro, né? Um pouquinho caro Porque na verdade O projeto já é um projeto conhecido, concebido Mas eles deram... Eles deram algum motivo pra ser mais caro? Sim, até a S9C E aí Quando tu perguntou pra eles Mas por que esse preço? Eles falaram assim Mas é engrafeno? O que mais tu quer? Entendeu? E até eu tô pensando agora Claro, não peguei ela na mão Nunca peguei essa arma na mão, né? Lá na primeira feira que tu foi Que ela tava disponível Tu não chegou a pegar ela na mão? Não, eu não vi que tava Aquela vez eu ratiei Ela tava fechada Quando a gente viu outra vez na última feira Ela tava atrás do vidro Não, ela tava atrás do vidro Não deu pegar na mão Eu tô tentando pensar quem seria a concorrente dela Mas não consigo lembrar Porque assim... É, mas é muito caro Dá pra comprar do bus Quase O que? Concorrente direto? É Ah, a GX... Não Não Seria a G3? Quase Mas a S9C Ela é do tamanho de uma... Não é uma micro compacta? Não, ela é quase... Ela é uma compacta Ela é do tamanho de uma G3 um pouco menor Uma G3C então? Não, é maior É maior? É Mas que tamanho é esse? É um tamanho bizonho Porque se a TS9 normal é do tamanho da G3? É do tamanho da G3 Não, mas aqui o Panca não é 4 polegadas? 4 polegadas? Ou 4 E a G3 também é 4 polegadas? É Bah, fiquei na dúvida Cara, vai ter que... A gente fez a encomenda lá Vai ver se vai receber Acho que umas duas peças ali Porque... Nossa, estão vendendo arma a rodo agora, né? Nesse momento aí Porque os nossos vídeos estão no Xvideos Olha, o pessoal tá querendo fuder E daqui um dia a Taurus vai fazer o lançamento Vai lançar todas as armas na cor bege também E nós vamos botar papel de novo E nós vamos ter todas elas em primeira mão É isso aí? É isso aí Tem alguma coisa pra falar? Por favor, bota as imagens ali pra nós no fundo Ah, sim Eu recebi as imagens? É isso aí? Então tá, valeu pessoal Já falei lá que tem que se inscrever no canal E seja membro Seja membro, muito importante Receba material exclusivo nosso Inclusive do Xvideos Valeu